Olá, hoje eu gostaria de falar com você acerca da força da palavra. A palavra é muito forte, é muito poderosa. Agora, não estou dizendo aqui da palavra de Deus, porque essa é inigualável. Estou dizendo da nossa palavra, do que nós falamos no dia a dia, daquilo que sai da nossa boca. Se nós somos aquelas pessoas que falam as coisas e nas nossas palavras tem otimismo, tem motivação, tem desejo de vencer, você pode ter certeza que aquilo que você fala, tendo fé em Deus, acreditando nos seus talentos, aquilo mais cedo ou mais tarde se cumprirá na nossa vida. Então, eu estou conversando hoje com você que tem um sonho, que tem projetos e deseja muito realizar cada um deles, realizar os seus sonhos, concretizar os seus projetos e ser assim uma pessoa feliz, que possa um dia olhar para o espelho e dizer eu sou um vencedor, porque acreditei, não fiz dos meus sonhos apenas aquelas imagens bonitas que dançavam pela minha mente, eu fiz dos meus sonhos uma realidade, não profetizei contra mim mesmo, fui sábio quando pelo caminho, ouvindo palavras aqui e palavras ali, soube colocar as boas no coração e aquelas que eram completamente destrutivas, soube também eliminá-las da minha vida. A palavra, tanto a que você fala, tanto a que você ouve, ela é uma lança, ela é uma seta que tem tudo para atingir o seu alvo. Se você fala e o seu alvo é a vitória, você vai conseguir êxito no seu objetivo. E se você fala com negativismo, com pessimismo, o alvo passa a ser a sua própria vida. E quando você é atingido pelos seus próprios medos, pelas suas hesitações, pelas suas dúvidas, pelo não vai dar certo, pelo não vai acontecer, isso também atinge o alvo. E quantas pessoas caíram, não foi porque os outros derrubaram, ela mesma, andando nas trevas dos seus pensamentos, nas trevas do seu negativismo, não viram as pedras que estavam à frente, tropeçaram e caíram. E ainda tentam colocar a culpa nos outros ou em alguma situação. Agora, a pessoa que é positiva, que é otimista, cheia de esperança, que confia em Deus, mas confia também em si, ela por si própria, cria uma luz, porque isso é natural do homem e da mulher que pensa positivo. Essa pessoa é iluminada por Deus, isso é automático, porque Deus ama o positivismo, Deus ama o nosso otimismo, Deus está onde tem fé. E Ele acende uma luz acima da nossa cabeça e aquilo brilha longe, reflete longe. Não está escrito na palavra? Aquele que anda na luz, ele anda de dia, e quem anda de dia não tropeça, porque ele vê. Pode até ser noite, mas você não tropeça, porque a luz está ali. Então, na verdade, todo dia acaba sendo o dia na nossa vida, porque somos otimistas, porque somos positivos. Estou gravando esse vídeo, mais um, de tantos que já gravei, e se Deus quiser, de tantos outros que irei gravar, estou gravando aqui esse vídeo para te passar essa mensagem. Você que tem aí o seu sonho, você está enfrentando alguma dificuldade, não desista. Pense positivo. Se hoje não deu certo, tente amanhã de novo. Se amanhã não deu certo, tente depois de amanhã. E se alguém está rindo da sua persistência, que riam. Deus está levando isso muito a sério. E no tempo certo, você será recompensado pelo seu esforço, pelo seu acreditar. Você pode. Você consegue. Você é inteligente. A força da palavra que está em você, dos pensamentos positivos, vão te levar para frente. Então, hoje parece que está complicado. Difícil de ser realizado. Mas olha, dia após dia, Deus vai desatando um nó daqui, desatando o outro nó dali, e a hora que você vê, a corda está esticada, a linha está esticada. E você vai cantar a sua vitória. Talvez essa mensagem tenha chegado para você, bem nessa hora que você está pensando em desistir. Ou se você não está pensando em desistir, você está pensando sobre as suas dificuldades, e está meio que perdido. Está numa encruzilhada, e não sabe para que lado vai. Mas fique sabendo, que se você buscar a sabedoria, a sabedoria estará com você. E está escrito, se não estou enganado, não sei se em provérbios, não me lembro onde, que a sabedoria está assentada lá na encruzilhada. A encruzilhada é quando você está numa estrada, e de repente aparece lá um entroncamento, com várias direções. Uma é a correta, mas você não sabe para onde vai. Aí a sabedoria vai te dizer, vá por aqui, aqui é o certo, por aqui você terá sucesso, por aqui você vai estar livre desse e daquele perigo, por aqui você vai ser uma pessoa feliz na hora que você alcançar o teu destino. Busque a sabedoria. Está escrito na palavra? Se nós temos falta de sabedoria, quando a pedimos a Deus, Deus nos concede liberalmente. E olha que bonito, tudo o que Ele nos dá, tudo o que Ele faz por nós, Ele não lança em rosto. Por isso faça de tudo, para ter amigos, para ter amigas, pessoas de confiança, mas nunca seja dependente delas. Pode ser que um dia, elas vão te cobrar aquele favor. Algo errado que acontecer ali, e que a amizade balançar um pouco, elas vão lançar em rosto o que fizeram por você. Não estou dizendo isso para você não pedir favor, não pedir ajuda, mas até nisso, a sabedoria te esclarecerá, te iluminará, e você vai saber em qual porta vai bater, mas no momento, bata na porta do céu, ela se abrirá para você, até mesmo porque, tem coisas que estamos fazendo, e a gente está num processo que, não é bom que muitas pessoas saibam. Deus vai fazer por você, através da sua fé, e o que Ele faz, por mim, por você, por nós, por todos a quem, aqueles a quem Ele ama, Ele não lança em rosto, Ele não cobra, Ele fica feliz, por ter operado na nossa vida, por estar sendo participante da nossa felicidade, o idealizador, dos nossos sonhos, porque Deus é quem idealiza as coisas dentro de nós, Ele é quem nos inspira a sonhar, Ele é quem nos inspira a lutar por algo aqui na Terra. Então, não desista, daquilo, ou daquela coisa, daquele projeto pelo qual, você está lutando. É importante para você, é importante para Deus também que dê certo. Conte com Deus, ore, busque, não desista, hoje você pode estar patinando, a chuva foi forte, a estrada não está muito boa, mas olha, logo a chuva cessará, o sol vai aparecer, a estrada voltará a estar em condições, e nada vai embargar os seus passos. se o fardo está pesado, se a opressão neste momento está muito grande. Olha que convite bonito o Cristo fez, vocês que estão cansados e oprimidos, venham até mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e eu aliviarei a cada um de vocês. então neste momento de peso, o inimigo da sua alma, o inimigo dos seus sonhos, quer usar esse seu cansaço contra você próprio, e fazer com que você renuncie, a algo que é tão importante para você, mas não, não desista, já falei isso, uma, duas, três, quatro, não importa, o não desistir é muito importante, o persistir é a chave, é o segredo, é a senha do nosso sucesso. Vá em frente, hoje estou aqui para te dizer, que você é um vencedor, que você é uma vencedora, que a partir de agora, as coisas vão dar certo na sua vida, e um dia você vai falar aqui para mim, olha, escutei aquela mensagem, e deu certo, passei a falar diferente, a minha fala mudou, eu reclamava, eu achava que não ia dar certo, e repetia isso por várias vezes, agora não, todo dia, é dia de sol na minha vida, pode ser que lá a nuvem esteja escura, o tempo armado, uma tempestade caindo, mais nada me segura, para mim, todo dia agora, é dia de sol, toda noite, é noite de lua, toda noite, é lua de belas estrelas, brilhando no céu da minha vida, vai dar certo? Não, já deu certo, Deus seja louvado, Deus te abençoe. tudo bem, é, não, todos, todos, têm